É meu amigo, aqui a gente não para, né? A gente tem três frentes, três frentes, bolinha de um lado, trinde fazendo aí as reclamações do lixo e eu no Eco Park dizendo que hoje de tarde um festeire enorme aqui no Eco Park hoje à tarde, você não pode, é, não pode perder meu amigo, não pode perder, Eco Park maravilhoso, o lugar vai ser muito, muito, o pessoal já está arrumando aí para colocar aí um palanque, que coisa legal, gente, por favor, gente, hoje de tarde é uma coisa diferente em Xancherê, é um espaço bonito, um espaço legal, um espaço de muita movimentação, vem, vem, vem com a gente hoje no Eco Park, eu, Bolinha e o Trinity vamos estar aqui, né, filmando, fazendo bagunça com você, abraçando, tirando foto que nem gosta o Trinity, gosta o Bolinha, esse povo não é dos fracos, esse povo pertence a essa cidade de Xancherê e adora Xancherê, e nós vamos estar aqui hoje à tarde, queremos que você, você, meu amigo, que está comigo, né, no canal Paulo Bonetti News, sabe que é um canal de alegria, que nem falou muito o Trinity aí, né, que a gente é um canal de alegria, de felicidade, para que você venha, venha hoje à tarde no Eco Park, Eco Park tem muito, mas muita coisa hoje à tarde, o pessoal já está montando aí, já está montando um espaço aí e vai ficar lindo isso aqui, né, vai ficar lindo hoje à tarde, um monte de oficinas aqui de trabalho, de brincadeiras, né, e olha com as árvores aqui, é sensacional, meu amigo, sensacional, é dez, é dez, é isso mesmo, né, chame seu, sabe como é aquela história, né, a gente fala, chame o vizinho, o cachorro, o que tiver, chame, mas venha para o Eco Park hoje à tarde, partilha aí, vamos dizer, uma e meia, duas horas, né, a ideia falou que foi em torno de uma hora, mas uma hora é muito cedo, né, o pessoal está ainda tomando seu, comendo seu churrasco da tarde, né, mas então é uma e meia, duas horas, isso aqui vai ficar a tarde inteira, vai ter gente aqui brincando, traga a sua bola, traga seu, seu au au, traga o vovô, ou a vovó, traga todo mundo, venha no Eco Park hoje à tarde, que eu acho super, super, super legal, isso é coisa inédita em Chancherense, um espaço bonito, um espaço que vai ser autorizado a liberação de valores para que possam fazer todas as infraestruturas, ou boa parte das infraestruturas aqui do Eco Park, né, conclamo a você, meu amigo chancherense, conclamo, né, e peço a você, se você puder compartilhar a rede aí, Paulo Monerete News, compartilha, compartilha, para que muita gente possa, faça caravana, meus amigos, saia dos bairros, venha para o Eco Park, venha para o Eco Park, por que que não? Venha para o Eco Park, venha conhecer esse espaço, que vai ser, olha o pessoal correndo aí, olha o pessoal correndo aí, que legal, venha para o Eco Park, venha fazer festa, venha ser alegre aqui no Eco Park, né, um lugar que vai ser de visitação, de caminhada, de passeio, de andar com cachorro, de andar com gato, de andar com periquito, seja com o que for, mas venha, venha, né, para o Eco Park, o Eco Park hoje de tarde, todos os caminhos, venha aqui no Eco Park, o pessoal está arrumando aí, ó, né, então todos os caminhos, vai ser um dia bonito, está fresquinho, mas está legal, né, vem conhecer o Eco Park, vem passear no Eco Park, traga seu filho, traga seu cachorro, traga seu periquito, né, compartilha a live, eu estou pedindo para compartilhar a live, para que mais pessoas possam vir hoje à tarde, venha você do bairro, tem muita coisa legal que vai ter aqui no Eco Park, vai ser muito bonito, uma tarde especial, que isso aqui tem que ser um cartão postal, gente, onde a gente todo, todo final de semana tenha um monte de coisa, que tenha apresentações, tenha divertimento, tenha alegria, tenha felicidade e tenho certeza que os valores que vão ser assinados hoje para revitalizar, para arrumar isso aqui, vai ser histórico em Xancherê, histórico em Xancherê, nosso Eco Park, nosso Eco Park, é meu, é teu, é da comunidade e é uma coisa que nós precisamos de árvore, de poder caminhar num lugar bonito, num lugar seguro, seguro é o Eco Park, vai ser isso aqui, gente, então eu conclamo a você, meu amigo, minha amiga, estiver vendo a live, compartilha para os amigos, convida pessoas aí para vir, né, convida a sua igreja, convida o seu bairro, traga a sua igreja para cá, não tem problema, traga a sua igreja, vai fazer sua oração embaixo de uma árvore desse tipo aqui, é tão legal, é tão bonita, não é? Mesmo as árvores aqui centenárias que o pessoal deixou, né? E vai ter muita coisa aqui, muita coisa interessante. Então, meu amigo, eu convido você, sua família, para não esquecer, hoje à tarde, eu, Bolinho e Triste, vou botar por aqui no Eco Park, juntamente com o prefeito, vice-perfeito, vereadores, né? O pessoal da cultura em peso vai estar aqui, vai ter música, vai ter dança, vai ter festividade, tem que ter, tem que ter, isso aqui tem que funcionar todo final de semana com muita alegria, trazer festividades para cá, trazer dança, trazer até feira, por que não trazer as feiras para cá, fazer umas feiras bonitas aqui, né, de carros, que vem de lá do centro trazer para cá, botar todos aqui nessa rua, eu acho que é super interessante, nós temos que valorizar esse lado aqui da cidade e o Eco Park veio para isso, tá? Convido você a partir, eu digo uma hora, uma e meia, depois que você fizer, que é almoço gostoso, quem sabe o teu sono da tarde, né? No domingo você gosta do sono da tarde, né? O futebolzinho fica para depois, né, filho? Vamos, vamos, vamos vir no Eco Park, vamos conhecer o Eco Park, vamos abraçar as árvores, não precisa andar e abraçar, me lembro um amigo meu que adorava a árvore, ele não podia ver a árvore, que ele abraçava a árvore, é muito bom também, também é bom, né? Venha descalço, venha descalço, vem caminhar na grama, vem caminhar, vem sujar o pé, quanto tempo que a gente suja o pé, né? Vem sujar o pé na grama, é interessante, não é? Beleza, então convido vocês, Eco Park lhe espera, meu amigo e minha amiga, é hoje de tarde, imperdível a programação do Eco Park, tá bom? Espero vocês, meu amigo, tchau, tchau!